Açalão, ei murki alzal, açalão, açalão, ei durdipur al, açalão, açalão, ei alf tolbu hamzamin, Açalão, ei Taujikistan saz zemin, man, dukhter, aki, dono, açalão, haçalão, Amém. 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 Você não quer fazer nada do que? Do que fazer com os murchas? Por um mar, mar Você quer ir ao murchas? Por um mar? Por um mar, pataibas Você não quer ler essa pesquisa em seu lugar? Eu lembro deste livro na Ustôde de Pesaron Nesse livro no Pesarono O que você conhece? Você conhece o que você acha? É uma questão O que você acha? Esse é o que você acha que o filho é um filho de quem um filho de Deus Um filho de Deus Aça de Gulistão, que você tem uma coisa que você quer dizer? Aça de Gulistão, o que você quer dizer? Aça de Gulistão, ele foi uma história de Du-Darvesh Duda a ver. E depois eles falam sobre o tempo, mas eles falam para que eles vão dar uma chance de amar e saber que eles vão morrer e que eles vão morrer. Você pode ler a ordem? Você pode ler a ordem? A ordem é o que você quer dizer? Sim. não é. Nem senti, mas acrílico, não consegui soar. Ele estava com medo, não consegui soar, não consegui soar de soar. Eu não sei se, mas que eu não consegui soar, mais eu não consegui. Eu gostaria de fazer esse artigo. Eu gostaria de fazer esse artigo? Sim. É a resposta. É a resposta. Quando eu disse, meu pai, eu disse que o meu professor é um livro deszão, Eu não sei mais de que a minha escola. O que você lê? Eu lê que você lê em escola. Se você lê em escola, se você lê em escola, você se vê para lá. Eu lê em escola, você lê em escola. Você lê em escola? Sim, mas eu também lê em escola, que o senhor Sadedin, a minha escola em escola. Você lê em escola, você vê que o que é? É um nome que se chama de fidei-baca. Você conhece a dor do que você conhece? Sim. É o senhor, senhor, agir. Você conhece? Sim. O que é o que é? O que é isso? O que é o que é isso? Isso é o que não se levou. Porém, quem não se levou para o curso, por que o que estiveram indo para o curso? Para quem foi hoje, ele tinha um dia. Há um dia que ele tinha um dia. Depois ele pensou sobre o que você se pergunta para o seu emprego? Quanto de drogas se o que você deveria fazer? Ele precisa me fazer a frente de drogas e entender. Depois, o que é que você deveria fazer? Por que é que você deveria fazer? Ele precisa fazer uma mudança de corredas. Sabe duas coisas que vocês dizem? Agora o que há? Sim, eu sei. Quando você tem a dar de pé, o filho dele foi para? O filho dele foi para uma geração? Um filho dele foi para-as em pé. Quando ele chegou ao mar, ele foi para-as em pé. E ele disse, não. Não tem algum tempo, não tem? Consegue tiverem. E ele, ele finalmente foi para a pala, Quando ele se tornou, ele se tornou um pedaço. Quando ele se tornou, ele se tornou um pedaço. Ele se tornou um pedaço. Ele se tornou um pedaço. O pedaço está na minha pedaço. Ele se tornou a fazer isso. Ele disse que ele se tornou um pedaço. Então, você sabe o que você conhece em Dushambi? Sim. Você fala o que você quer? Esse é o que você quer dizer. A segunda e lua se torou Quando ele se tornou um pedaço. A Lua-rou da seu coixão. A Lua da sua cozida. Jove da sua cozida. A flicka da sua cozida. Gull-câne dá-l, gull-teflê que o gol-câne dá-l Dôr-gul-chabón-á-s, guri-sítára, dôr-gul-chalbá-s, guri-shará-lá-lá, شáhri-dú-sambé, gul-gul-sho-co-fân, Háma kunaim gul dâ'l-sífêti-on. Seu professor, professor, que não tem que te perguntar? em gente eu estou a ouvir o que você está fazendo o que você está fazendo é o que você está fazendo ele tem um livro um livro o pai e pai e pai então você vai fazer um livro Você pode fazer isso, mas não pode fazer isso. Apesar é o pai do meu pai. Nós precisamos agradecer a pai do meu pai. Se eu não puderávamos, nós não podemos fazer isso. Eles são por causa de seu próprio. Se eles não puderam fazer isso, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Asafia Nosir, Hiko, Asafia Nosir, Ainaq, 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 a Ainaq, 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 Ainaq. Nós vamos ouvir o que o nosso pessoal, as pessoas, o que você sabe? Sim Quando você conhece o seu amigo? Sim Eu sou um pouco de um amigo Quando você conhece o seu amigo? Sim O primeiro seu amigo? Sim Como? Como? Alho, 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 Alho 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 Olho Hum Alho Alho Apenas Não olha o rapido Você gosta de de definir suas contemplas? Você gosta de de definir seu olho na fome? Não é a fome. É a fome e a gente conversa com os diabos? Olha, eu estou falando a fome agora. Eu estou falando a fome, porque eu estou falando com a fome, quando eu estou falando de rosa, eu estou falando com a fome. Agora eu estou falando, porque eu estou falando com a fome, O chico é o pessoal do livro, ele disse que é um processo de ativo sobre todos os dois. O que é que você já conhece? Então, o assunto é o辛ido de José de São Francisco. a gente com relação a Jesus ele era um combate da quem era? eu digo que era um conversão em cair o que ele me deu, na última vez? ele me disse que a gente com a chance de dar a gente mais a chance e a gente mais interesse com alguém de Baháro, com um Fatima e Boa o Floresta é a verdadeira a rapidez para mimar que você achou? O que é que você sabe? Eu te digo que poderia ser o búzgala Eu te digo que é o búzgala que é o búzgala Que é o búzgala? Que é o búzgala? Eu te digo que é o búzgala Uma coisa foi de um búzgala Duas búzgala Uma coisa foi da vida e uma outra foi Um búzgala e uma coisa foi da vida Abdo malik, que você conhece? Abdelmalik Bahari Abdelmalik Bahari Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Você não ouviu? Não Você não ouviu? Você não ouviu 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 Están Est�� Estar 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 Hoje eu vou fazer com um homem que eu vi que era Mas eu vou fazer com um homem que eu vi que era Obrigado por uma vez. O que é que eu vou fazer com um livro? Eu vou fazer com uma escrita. Você vai ler um livro. Eu vou ler uma escrita. Eu vou ler um livro. O que é que eu tenho? Eu tenho um livro. um 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 Todos os pais são ricos. A mulher desla esponja dos estonais. Eu falo em casa do meu mar. Eu falo em casa do meu mar. Eu falo em casa. É isso aí. Não, não é uma coisa? Você diz a Latifa? Você diz o Latifa. Você diz a duas palavras. É isso aí. Eu acredito em mestre com as empresas e não se amarram. Ela foi mais melhor que que ela era. O que você falou que ela está com ela? Não. Não é mas... Eu não sei. Eu me.. Eu me tornei e me tornei a minhaapra e me tornei e eu me tornei. Eu estou tratando a jogo. Eu quero que você esteja. Eu estou correndo em frio! Tchau, tchau.